Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se eu não for vulgar E não se exibir pro castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virei chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba, eu te peço um favor Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Se você chegar E me encontrar No samba, eu te peço um favor Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor No samba, eu te peço um favor Eu te peço um favor